Música Olá, bem-vindo à cidade que é tudo de bom. Meu nome é Tony Sando e eu sou o presidente executivo de São Paulo Convention & Visitor Birô, mais conhecido como Visite São Paulo. Gostaríamos muito de agradecer a sua vinda em nossa cidade. Aproveite! Para saber tudo o que acontece nela, acesse o site visitesaopaulo.com ou interaja através das redes sociais do São Paulo é tudo de bom. Gostaríamos de agradecer muito também a sua contribuição pelo Runtex Facultativo. Através desta contribuição que a nossa fundação trabalha para receber você cada vez melhor. Fique agora com os principais eventos da semana. Tenha uma boa semana e bons negócios! Música 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 Música